Bom dia amigo, bom dia gente, ao sábado bateu o recorde o povo pedindo a volta deste grande cantor O fenômeno da Rádio Irapuru de Itapoca É ele, Chico Teté, líder de audiência na rádio, sábado bateu o recorde, todo mundo pedindo a volta do Chico Teté E ele vai voltar agora sábado, o maior cantor, a maior atração que nós temos de sábado Chico Teté, ao pedido vai aceitar dar uma canjazinha sábado, não é Chico? Vou dar uma saudade, vou pedir que eu vá, estou muito saudável, parei que eu saí com o sorvete, para não estar com o juiz, não cadê o cantor? E aí eu estou... Olha aí, olha a esquina lá, tem aí lá E aí Francisco, aí vai voltar né Francisco, sabe? Sabe vou cantar lá, não vou voltar, vou cantar a música lá de boa É o pedido dos fãs né? Pedido dos fãs também Pronto Esse é o cara, Chico Teté, diretamente de Itapoca, que está no centro de Itapoca, agora neste momento Uma das maiores atração, é um orgulho de estar aqui ao lado, este grande cantor, Francisco Teté Um internacional, Chico Teté, que sábado, vai estar lá na Rádio Irapuru, dando uma canja, cantando umas três a quatro músicas A partir de quatro da tarde A partir de quatro da tarde Chico Teté Esse é o cara, esse se garante, esse é um dos maiores cantores que nós temos Vamos lá Francisco Teté Vamos lá Os fãs pediram, o Chico Teté vai Francisco Teté, papai Não perca gente, vai ser agora, a rádio vai estourar de audiência, próximo sábado Porque o fenômeno vai cantar umas quatro músicas para os fãs Nosso amigo Francisco Teté, é show papai, cuida Valeu Tetézinho Valeu, obrigado Vai cantar a dizer para os fãs aqui Sábado, estarei cantando, se já é, a partir de quatro da Caiméia Política da Pipoca No programa Braga e Mega, pedindo para o povo que estão pedindo para a sua voz, para cantarmos do ar É show papai Obrigado, senhor, obrigado para a pipoca Obrigado, senhor, por mais um dia De agradeço mais um dia, senhor Só você mesmo, senhor E quer dizer que primeiro é um prazer imenso, uma honra Está sentindo os caras aqui por você aí, né E mais uma vez, repito, mais uma vez, que os sábados estarei cantando para os fãs Na rádio e diretoria do programa Braga e Mega Um abraço, bom dia E apareceu a música para o nosso amigo João Barroso É show papai Eu sou o João Barroso que é meu fã, né É João Barroso aí E vai voltar no 2024, João Barroso É show papai, cuida Eu sou o João Barroso